Notícias Interativa, oferecimento Evolução Materiais Elétricos e Hidráulicos, 5 anos em Querência, qualidade elétrica e hidráulica para sua construção, vai na Evolução, 3529-2715, Evolução Materiais Elétricos e Hidráulicos. Estamos aqui com a Vanessa Atanásio, responsável técnica pela sala de vacinação aqui do município de Querência, que vai nos contar sobre essa primeira etapa de vacinação dos professores, dos profissionais de educação no município. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Então, no dia de ontem a gente já recebeu as doses dessa outra fase que a gente iniciou, que é da educação infantil, que a gente pega os professores desta fase. Vem um total de 156 doses. Inicialmente, ontem, a gente já conseguiu fazer a imunização de 80 pessoas, 80 profissionais da educação, professores. Hoje a gente já fez mais um total de 40 a 59 doses até o momento, né? E aí a gente ainda segue fazendo a imunização, lembrando, dos idosos acima de 60 anos, que não conseguiram ainda tomar as doses, e também das pessoas com comorbidades, que é de 18 a 59 anos. Nesse caso, Vanessa, os professores, profissionais da educação, eles podem fazer agendamento? Que horas que vocês começaram a atender ou vão começar a atender? Então, eles não precisam fazer esse pré-agendamento, esse pré-cadastro, porque a gente já tem uma relação que foi repassada pela Secretaria da Educação. Aí, como inicialmente a gente vai pegar a educação infantil, a gente já tem uma relação quantitativa de profissionais dessa área. Aí, depois a gente vai abrangendo as outras faixas etárias que já foi delimitada pelo Estado, que depois vai pegar professores que dão aula para alunos até 14 anos de idade. Inicialmente, a gente já tem uma lista com os nomes, a gente só orienta para não virem todo mundo em um mesmo horário, né? Por isso que ontem a gente dividiu, fez 80 doses, hoje a gente já está fazendo mais doses, em torno de umas 60 doses, para atingir já o primeiro quantitativo que veio de 156 doses. Aí, assim, conforme for chegando mais doses, a gente vai chamando na sequência do cronograma do Estado para essa população que são os professores. Ativa Telecom. Internet fibra óptica para sua casa ou empresa. Planos de 75 a 300 mega. Confira. Ativa Telecom em Querença e Ribeirão Cascaleira. Telefone 3529 1800. Ativa Telecom.